Olá, crianças! Vamos aprender o alfabeto? Sim! Hoje nós vamos conhecer a letra Q. Olha aí a nossa letrinha Q. Letra Q. Agora, vamos ver algumas palavras que começam com a letra Q? Sim! Q de queijo. Q de quiabo. Q de quati. Q de quadro. Agora, vamos repetir mais uma vez essas palavras que começam com a letra Q? Sim! Q de queijo. Q de quiabo. Q de quati. Q de quadro. Uau! Vocês foram muito bem! Foi muito legal conhecer a letra Q junto com vocês. Tchau, tchau e até a próxima! Tchau, 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 tchau.